Vem com o Juninho, Pamponé! Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você no pensamento Me diz, não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisou dizer nada, eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Não solta não, não solta não Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem precisou dizer nada, eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Manda um grande abraço, meu parceiro, Rambi Produções A toda essa galera de Macajuba Tamo junto Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o troco Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte E você é muito estranho Eu te procurar Mas essas coisas a gente não tem como explicar A dor não tem tamanho Tanto fez chorar Sufoca por dentro É por isso que eu vim desabafar Já se passaram quatro anos Que abri mão, joguei fora Hoje vejo que fiz tudo errado Eu jamais consegui te esquecer Talvez já tenha outros planos Porque sei que agora encontrou um novo namorado É, mas eu precisava te dizer Ainda te amo Nem sei se devia falar pra você Mas é a verdade o que posso fazer Sei que não mereço Mas tô te pedindo pra voltar Ainda te amo Ainda te amo Nesse meu orgulho Pra pedir perdão E mesmo que diga bem alto que não Eu te agradeço Por me receber e me escutar Já se passaram quatro anos Que abri mão, joguei fora Hoje vejo que fiz tudo errado Hoje vejo que fiz tudo errado Eu jamais consegui te esquecer Talvez já tenha outros planos Porque sei que agora encontrou um novo namorado É, mas eu precisava te dizer Ainda te amo Nem sei se devia falar pra você Mas é a verdade o que posso fazer Sei que não mereço Mas tô te pedindo pra voltar Ainda te amo Vici meu orgulho pra pedir perdão E mesmo que diga bem alto que não Eu te agradeço Por me receber e me escutar Eu te amo Nem sei se devia falar pra você Mas é a verdade o que posso fazer Sei que não mereço Mas tô te pedindo pra voltar Vem com o Juninho Pampo, né? Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo Eu pensava estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir No encosto sobre o Manu Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Que ao meu pobre coração Trouxe tanto desamor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não há mais minha amada Mas não me propõe nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Um adeus Nada mais Sem o doce do seu beijo Ou fingir No encosto sobre o Manu Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto desamor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não há mais minha amada Mas não me propõe nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outra em minha vida Eu vou te dizer Que não há mais minha amada Mas não me propõe nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o doce do seu beijo Sem o doce do seu beijo Sem o doce do seu beijo Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que fim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois O nome do sucesso é segue estúdio Qualquer chute de saci vida voadora papá É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvi da sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massuridade acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Uma massuridade acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma massuridade acabou Foi papo, foi papo E o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor Aqui tem sentimento papai Música boa nunca morre viu Vamos nessa! A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Música Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí com tantos passos Me sentindo tão sozinho Música Feito o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Música O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Música No cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Música Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Música No cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Música Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Música Um abraço pra turma do Portal do Arrocha Mas esse site estourado Música 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 Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira Pensamentos loucos, que povoam, essa minha solidão, sonho de sem vão Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem Vem cujo nem um pouco né Vou arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Vou arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito eis, não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Manda um grande abraço pra raiva e divulgações Tamo junto Pipoca aí Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último amor Alô, meu último amor Meu último amor Alô, meu último amor Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô Alô, meu último amor 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 Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordo sem ninguém A pior parte é saber que ela não vê Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acordo sem ninguém A pior parte é... A pior parte é... A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagaceira Acordo sem ninguém A pior parte é... Sabe que ela não vê... E a melhor aposta tá aqui! Bete da sorte! Eu sou do time dos fiéis Não me chame pra bordel Pra que que eu vou querer uma dama? Uma nota seis Se a minha é dez Toma cuidado aí Seis que traí Que uma hora a casa cai Eu já perdi meu bem uma vez Não perco ela nunca mais Se é louco 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 Chanta Music, a mix que você respeita, tamo junto Eu sou do time dos fiéis, não me chame pra bordel Pra que que eu vou querer uma dama? Anota seis se a minha é dez Toma cuidado aí, seis que traí, que uma hora a casa cai Eu já perdi meu bem uma vez, não perco ela nunca mais Se é louco, se é louco, que eu vou perder meu brinquete de ouro Trocar o certo pelo duvidoso, se é louco, se é louco Se é louco, que eu vou perder meu brinquete de ouro Trocar o certo pelo duvidoso, se é louco, se é louco Se é louco, que eu vou perder meu brinquete de ouro Trocar o certo pelo duvidoso, se é louco, se é louco Vem com o Juninho, Campo, né? Eu só tenho o último pedido, viu? Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa E antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Alô de rua, tamo junto Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor E a melhor aposta tá aqui Perte da sorte Comigo era só muvuca Com ele é só camarote Com meu cartão só dava recusado E do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Seu amor Seu amor Seu amor Alô meu parceiro Giga O melhor cabeleireiro de Macajuba Viu? Tamo junto Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano O meu certinho é de dois mil e quatro E aí Seu amor O nome dele é Léo Balmete da Viola Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica eu tô que nem um bobo Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Que me dá em cima da cama Sussurrando em seu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Manda um grande abraço pra um mercadinho do povo Alô pobre irmão, tamo junto Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olhar pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bater o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraça, me convence Segura minha mão Até o radar tirou a foto Se não tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós evita outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós evita outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Aí eu penso o tempo inteiro Até bater o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraça, me convence Segura minha mão Até o radar tirou a foto Se não tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós evita outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós evita outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Música 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 Amém